Então vamos nessa, Ed. Autoriza os meninos porque o que a gente quer ver é guerra. Os guerreiros da arena já estão começando a caminhar. Basezinha espelhada. Robson jogando na base de canhoto. Marcelo já entra jogando na base de destro. Robson procurando fazer umas fintazinhas ali do chute médio. Por enquanto muito estudo. Aquela medida, ninguém solta nada. Os dois se estudando. Finta mais uma vez. Joga uma resposta em finta também. Agora sim. Um low kickzinho por dentro ali. Já que os dois estão na base espelhada. Quando solta aquele low kick consegue acertar por dentro a perna da frente. É um chutezinho que incomoda bastante. Quando pega realmente em cheio ali. Atrapalha muito. E se deixar pegar muitos desses vai perdendo mobilidade. Vai atrapalhando a movimentação. Mas por enquanto eles continuam com muito estudo. Poucos golpes realmente sendo lançados. Agora sim o Robson vai para a base de destro. Já volta para a sua base de canhoto após soltar um forte low kick. Chuta agora o Marcelo com a perna da frente. Muito estudo ainda. Primeiro minuto já passou, Kemuel. Os meninos ainda procurando achar. Um belo chute agora ali também. Mas os dois ainda procurando achar o combate. Sem combinações ainda. Muito golpe isolado. Agora entra com a primeira combinação o Marcelo. Não conseguiu conectar muito bem em mãos. Mas o Robson rapidamente esquivou e grudou. Agora sim a luta foi para o Quint na grade. Colocou uma boa ajoelhada ao Robson. O Marcelo apenas procurando fazer a defesa. Está ligado para não ser levado para baixo. Já conseguiu achar algum detalhezinho aí para a gente, Kemuel? É, no começo da luta ali estava tendo muito estúdio, né? Às vezes as pessoas podem achar que não está tendo nada. Mas ali está tendo muita coisa ao mesmo tempo. Os dois estão pensando a berça. E ali acontecem as coisas muito rápido, então, né? Você viu que o Robson estava ali marcando um chute. Deu um bom bloqueio. Chutou. E do nada o Marcelo explodiu ali. Ele se caiu na grade, né? Exato. Ó, mais uma vez. Boas mãos, hein? Uma mão no corpo ali. Teve uma combinação de corpo e cabeça que conectaram as duas mãos. O Marcelo entra bem. Boxeando com uma boa qualidade ali. Boxeando bem. Muito interessante. Agora ele foi novamente grampeado pelo Robson, que leva a luta para a grade mais uma vez. Procurando colocar a cana do braço. Procurando acertar ali com tuveladas. Tentando danificar, realmente. Tentando cortar ali o rosto do Marcelo. Mas, por enquanto, boa. Agora sim, boa gelada. Viu ali o ângulo realmente. O Marcelo fica muito passivo quando está na grade. A gente precisa se soltar um pouco mais. Agora fica colocado baixo. Vem cruzando. Tudo de maneira fácil. Vamos ver como é que vai ser. O Robson queria muito isso, né? Colocar, de fato, o Marcelo nessa posição. Agora ele conseguiu. Dois minutos ainda. E dez aí. Na regressiva. A gente vai chegar a partir de agora. Então tem tempo. Vamos ver. Se o Robson consegue realmente evoluir. A guarda está aberta. O Marcelo não está nem preocupado muito. Travou um braço ali, né? Para fazer aquela defesa. Tentando, inclusive, utilizar para fazer uma raspagem. Não é por aí, Kimão? É. Tentando ali fazer um ataque. Pode ser até falso. Né? O machado americano invertido ali. Né? O Kimura. Para subir, né? Para capotar. Exato. Está ali, né? E o pior é que com essa chave o próprio Robson acaba ficando muito travado. Por cima não pode sair da posição para acabar não se expondo. Alma Kimura, né? E acabar caindo numa finalização. Então está ali utilizando a sua perna para travar o seu próprio braço. É. Queria aquele ponto de interrogação, né? Ali no Robson. Pô. Se eu tirar o braço. Se ele me finalizar. Se ele puxar. Então controla o ímpeto dele ali, né? Exatamente. Está por cima, mas é ele que está tendo que se defender. Isso aí. Olha lá. Olha o braço. Olha o braço. Vamos ver. Por enquanto até conseguiu se mover bem. Guardou o braço bem ali de novo. Primeira arrancada do Marcelo. O Robson até que conseguiu resistir bem, mas continua com o braço grampeado. Continua preso na mesma posição o Robson. Continua jogando por cima. Essa posição de Kimura continua travada. O Marcelo apenas procurando investir ali. E o Robson não consegue soltar esse braço. O que ele poderia fazer, Kimuel, para sair dessa posição, o Robson? Ah, o Robson poderia jogar o braço dele ao contrário, né? Ele teria que fazer uma rotação esticando o braço para tentar puxar. Um movimento complicado também. Agora colado na grade ali. Um movimento até difícil de ser feito. Opa! E raspou do jeito que a gente estava falando. Exatamente. Um falso ataque ou para levantar ou para raspar, né? É, o Marcelo agora fica por cima ali. 20 segundos ainda no round. Dá tempo ainda de colocar uma mão muito forte. Joga por cima. Entra novamente. Vai trabalhando. Agora ele por cima ali na agressividade. Procurou tentar um ground and pound ali no Robson. Procurou magoar o seu adversário, Robson. O Marcelo até que terminou bem o round. E teve todo aquele momento ali de apreensão, né? Uma finalização encaixada. Kemoel, como ficaria a tua papeleta, Kemoel? Cara, uma luta muito, posso dizer, estudada, né? Estudou muito. Mas eu acho que houve uma vantagem para o Marcelo. Ali naquelas chaves de finalização. Eu daria para ele. Especial. Eu também. Porque a gente, às vezes, pode até ficar um pouco receoso, né? Poxa, mas o Robson parecia vindo controlando bem a luta e tudo. Mas quem realmente sofreu perigo real durante esse combate foi ele. E a gente via que ele tinha realmente também muita inteligência. Aqui, ó. Trançou os dedos na grade de maneira ali brutal, hein? Saiu da posição numa mobilidadezinha ali, digamos, irregular, né, Kemoel? A gente não pode nos isentar de ver. Vemos a imagem de destaque ali. Infelizmente o Ed não percebeu esse momento e acabou passando. Mas, tá aí. Kemoel Tony dando 10 a 9 para esse menino que tá de punhos verdes. Aí, ó. Tá na tela agora aí pra vocês. De frente pra vocês. 10 a 9 pra ele. Porque, de fato, conseguiu imprimir mais perigo no seu adversário. Não houve dano significativo de nenhum dos dois lados. Então, nessa avaliação realmente de perigo infrigido no adversário, o Marcelo realmente ofereceu bastante perigo na posição de finalização. E também teve movimentações inteligentes. Raspou bem, mostrando que tá ligado. Não adianta o Robson querer apenas colocar essa luta pra baixo, não. Porque o Marcelo também tem garrafa pra vender lá embaixo. 30 segundos aí do segundo round transcorridos. Os dois continuam se estudando bastante. O Robson tem vantagem de envergadura e utiliza isso. Fica trabalhando numa média longa, mas não joga sequências. Procura golpes isolados com bastante potência. O Marcelo fica ali fazendo esse movimento de leitura, assim como aconteceu no primeiro round. E vira e mexe, ele explode entrando em sequência. Gostaria de ver o Robson investindo um pouco mais em algumas sequências também, né? Ele marca bastante essa distância média longa. Tem uma vantagem na envergadura, mas não tá explorando tanto. Mais uma vez, solta dois cruzados o Marcelo. Faz o Robson andar pra trás. O combate segue aí na parte em pé. Base espelhada. Robson na base de canhoto. Marcelo seguindo na base de destro dele. Efetiva. Finta mais uma vez um chute o Robson. O Marcelo já não tá mais caindo muito nessas fintas. Mas essa diferença de envergadura parece tá fazendo um pouco de diferença. O Marcelo parece não tá tão acostumado, assim, a lutar com um cara tão maior, né? Ele não acha a distância. Mesmo quando solta as suas sequências, um dos golpes apenas que consegue conectar, né? Por aí, Kemal. É, o Robson tem a vantagem da envergadura, né? Então, ele joga a cabeça lá atrás. E os golpes já passam no vazio. E logo em seguida ele puxa a perna. E já tá um pouco mais longe ainda. Então, o Marcelo tá tendo essa dificuldade. Mas o Robson tem que sequenciar, tem que trabalhar essa envergadura, tem que vir com os volumes de golpes, né? Porque tem que buscar esse round pra ele ganhar. Porque o primeiro a gente deu pro Marcelo. Exato. E a gente tá vendo realmente que ele tá ali com um olhar ainda no jogo. Ele deu até uma provocada agora ali no Marcelo. Uma movimentação que o Marcelo jogou o golpe no vazio. Ele provocou o adversário. Mas eu concordo ali. Principalmente com essa vantagem que ele tem. Se ele tivesse um pouco mais de golpes em sequência, ele poderia confundir um pouco mais de Marcelo. Inclusive, atrapalhar, né? Essas tentativas de entrada de sequência, vindo pra dentro de encontro mesmo que o Marcelo faz. Ele solta tão poucos golpes que vai dando ao Marcelo essas oportunidades de entrar em linha, né? Com esses golpes. Andando realmente em linha na direção. É isso. E o Robson tem que soltar essa envergadura, né? Aquela mão da frente ali. Aquele jab direto. Né? Uns frontalzinhos, né? E o Marcelo, ele tem que entrar, né? Olha lá. O Luiz tá pedindo mais combate, né? Exato. De luta. Exato. Como eu destaquei, o Ed também é um árbitro fantástico de Muay Thai. Ele tá acostumado realmente a ver quando a luta tá ali sendo... É, os caras tão se economizando. Liberou e tá aí. O Marcelo com uma sequência fantástica. Um dos cruzados conectou em cheio realmente na lateral do queixo. Fez. O Robson descer. Tá aí agora tentando pegar um leg lock, uma chavezinha de joelho. Mas não para de bater o Marcelo. Vai soltando marretadas. Muitas delas conectaram na cabeça. Agora a chave vai pegando, hein? Tá ajustando a chave de joelho. Tem que ficar ligado o Marcelo, hein? É, tem que ficar ligado o Marcelo ali, né? Opa! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vitória por finalização leglock de... A Missão Silva!